Salve família, chegamos a mais um vídeo do África Mamba, a sua casa oficial do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Sempre agradecendo vocês que já deixaram o like aqui, já se inscreveram que é muito importante. Aliás, se você caiu nesse vídeo aleatoriamente por recomendação de algum amigo, recomendação da própria plataforma do YouTube, inscreva-se no canal porque a gente precisa muito aumentar a nossa comunidade aqui, porque a gente fala sobre futebol africano, futebol no continente africano, jogadores africanos e seleções africanas. Agora que vocês já deram like nesse vídeo, que é muito importante para ele chegar mais longe, já se inscreveram e compartilharam com os amigos, a gente vai trabalhar a memória efetiva de vocês, os jogadores africanos que marcaram o futebol brasileiro. Então coloca os fones de ouvidos e vamos entrar no panteão de histórias de jogadores africanos aqui no Brasil. Lembra dele? Joel, que jogou por clubes tradicionais aqui do Brasil? Natural de Camarões, Joel chegou ao Brasil em 2009 para atuar no Sub-20 de Londrina, no Paraná. A boa fase nas categorias de base o levou ao profissional do clube, onde conquistou o Campeonato Paranaense em 2014. E a boa temporada, ele rendeu um contrato com Curitiba naquele mesmo ano, onde o atacante camaronês fez um bom campeonato brasileiro com oito gols marcados. Afinal, quem não lembra daquela comemoração atrapalhada do Joel no jogo contra o São Paulo? Foi só acabar o Brasileirão para o Camarones ser contratado pelo Cruzeiro no final de 2014. Porém, teve uma passagem apagada e acabou sendo emprestado nos anos seguintes para Santos, Botafogo e, por último, aqui no Brasil, o Havaí. Joel pode não ter brilhado tanto como esperavam dele, mas certamente você deve lembrar do Camarones no futebol brasileiro. Ah, em 2019, ainda quando atuava no Brasil, o Joel chegou a ser convocado para jogar a Copa Africana de Nações por Camarões, mas teve problemas médicos que o cortaram da competição de seleções mais importantes da África. E aí, você tem boa lembrança do Joel no futebol brasileiro ou no seu time? E aí, massa corintiana, vocês lembram dele? Se você não era nascido em 1996, provavelmente não deve lembrar. Mark Williams, o atacante destaque da África do Sul, campeã da Copa Africana de Nações, naquele ano foi uma surpresa no futebol brasileiro. A final, antes de chegar ao timão, foi destaque com 4 gols marcados na campanha do título dos Bafana Bafana, incluindo 2 na grande final contra a Tunísia. Quando o atacante chegou no Corinthians, já meteu marra. Se me deram a oportunidade, vou fazer os gols que o time precisa. Só que a realidade foi outra. Mark Williams jogou apenas 3 jogos com a camisa do Corinthians e não marcou nenhum gol. Logo após, saiu do clube e voltou para a África do Sul. Talvez a melhor marca do Mark Williams no timão tenha sido a titularidade no último jogo em que o craque Neto fez gol pelo clube. Que história, hein? Vocês lembram da lenda sul-africana no Corinthians e a sua passagem meteórica? Agora vamos a Douala, capital de Camarões, porque foi lá onde o William Anden foi comprado pelo cruzeiro direto do Union Douala por 200 mil dólares. Na Raposa, ele chegou em 1993, mas deu um certo azar porque acabou sendo reserva de luxo de um tal de Dida, futuro campeão pela seleção brasileira. Mesmo assim, conquistou dois títulos do Campeonato Mineiro e uma Copa do Brasil em 1996. No total, foram 45 jogos com a camisa celeste e três temporadas no clube. Sem muito espaço, acabou sendo emprestado pelo cruzeiro ao Bahia em 1997, onde foi muito bem recebido pelos companheiros e torcedores. E acreditem, o William Anden adorou morar na Bahia. Na época, ele disse o seguinte, No entanto, apesar da titularidade, participou da campanha do rebaixamento do Bahia naquele ano e saiu do Tricolor de Aço em 1998 para jogar no futebol europeu. E aí, algum torcedor do Cruzeiro ou Bahia lembra do goleiro camarones no seu time? Vocês realmente acharam que nós não teríamos angolanos nessa lista? Evidente! Começando com o meu preferido, Geraldo. É impossível esquecer da canhotinha de ouro do atacante angolano, possivelmente o de maior destaque no futebol brasileiro. O Geraldo do Coritiba. Ele certamente não será esquecido no Coritiba. Por lá, ele foi apelidado como o Terror dos Atletibas, por marcar gols decisivos contra o Atlético Paranaense, o maior rival, como esse daqui. Geraldo! Atletiba é com o time, Geraldo! Atletiba é com você! Geraldo anotou 13 gols pelo Coxa Branca, 4 deles sobre o Furacão, durante a sua passagem pelo clube entre 2010 e 2014. E eu posso afirmar para vocês, tá? Esse angolano jogava muito! Outro angolano que se destacou no Brasil foi Johnson Macaba. Lembra dele? O africano que mais jogou por clubes brasileiros. O atacante começou no São Bernardo, no interior de São Paulo, em 1998, mas foi no Londrina, em 2000, que Johnson chamou atenção, marcando o gol da vitória do clube no Campeonato Brasileiro daquele ano. Anos depois, no modesto União Barbarense, ele foi personagem na goleada sofrida contra o Palmeiras por 5x1. Sim, isso mesmo. Porque ele marcou o único gol contra o Alve Verde e chamou atenção por mostrar uma camisa com a bandeira de Angola, seu país natal. A partir dali, ele também despertou o interesse dos palancas negras, a seleção angolana, e depois acabou jogando a Copa Africana de 2006 e 2010. E com detalhe, em 2006, ele ficou na pré-lista de Angola para jogar a Copa do Mundo. E meio a isso, teve boas passagens pela portuguesa Santista em 2005, onde deixou saudades, e também deixou seus gols no Goiás entre 2006 e 2007. Ao todo, Johnson Macaba passou por 13 clubes brasileiros. É mole. Para fechar a lista, vocês acharam mesmo que eu ia esquecer dele? Salomão Calu, multicampeão pelo Chelsea e campeão da Copa Africana pela Costa do Marfim, chegou ao Botafogo em 2020. Muito badalado, Calu teve um começo relativamente bom no Glorioso, mas a temporada ruim do clube, dentro e fora dos gramados, não ajudou o Marfinense. Com pouco menos de nove meses, Calu anotou apenas um gol contra o Corinthians, com a camisa do Botafogo em 27 jogos disputados. Assim, o atacante Marfinense foi mais um africano a jogar no futebol brasileiro, mas esse sem o brilho dos outros. E aí, qual africano mais marcou o futebol brasileiro de acordo com a sua memória afetiva? Coloca aqui no chat e não se esqueça de se inscrever no canal, no Africa Mamba, que é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos nos grupos e também deixe uma curtida nesse vídeo para que ele chegue mais longe dentro do Brasil, no continente africano e em todo o mundo. Beleza? Conto com vocês! Sempre lembrando também que esse vídeo está legendado em inglês, então você pode mandar esse vídeo para qualquer amigo ou amiga fora do país que entenda a língua. E se você quer aprender inglês, eu sempre indico o Repensão do Inglês, nosso parceiro aqui que dá aulas de forma bastante acessível para você que quer aprender inglês e melhorar a sua linguagem, beleza? Não esqueçam também de maratonar os vídeos aqui do canal e deixar aquele like também para popularizar todos eles, beleza? Nunca esqueça que Africa Mamba é a casa do futebol africano aqui no YouTube do Brasil para todo o mundo, todo o continente africano. Até o próximo vídeo e tamo junto!